Muito bem, questão 101, ou 101, como eles diriam lá. Considere as seguintes afirmações abaixo. Afirmação 1. Numa álgebra boleana, tem dois elementos, um conjunto, que tem dois elementos, o menos um e o um, e tem três operações, duas binárias e uma unária. Símbolozinho esquisito, símbolozinho esquisito, vou chamar esse de euro, parece o símbolo do euro, uma operação binária qualquer, um trianglinho, um losanguinho, uma operação binária qualquer, e uma exclamaçãozinha, que é uma operação binária qualquer. Só relembrando, vamos voltar lá no livro, o que é uma álgebra boleana? Uma álgebra boleana é um conjunto, esse conjunto tem um conjunto, duas operações binárias e uma operação unária. Essas duas tem que ter essas propriedades abaixo e a unária também. Porém, se você quer chamar Chapeuzinho de Estrelinha e Vzinho de Mitchell Jones, quer chamar de Abacaxizinho e esse aqui chamar de Carrinho, tanto faz. O que importa é que tem um conjunto com um certo número de elementos, não precisa ser só dois, esse é um erro clássico, as pessoas pensam que álgebra boleana tem que ter dois elementos, o zero e o um, não precisa, pode ter mais. O que precisa obedecer são essas propriedades abaixo, ninguém falou quantos elementos K tinha que ter. Obedecer essas propriedades abaixo é uma álgebra boleana, não necessariamente com dois elementos. No caso nosso aqui, são dois elementos, o menos um e o um. Muito bem. Uma álgebra boleana com o conjunto K é o menos um e um. O equivalente ao nosso operação Chapeuzinho para baixo é esse símbolo esquisito, o euro. O Chapeuzinho para cima é o losanguinho. E a operação monária é equivalente a esse apóstrofe aqui, é o exclamação. Porque, na verdade, uma álgebra boleana pode ser definida desse jeito, não importa qual é o significado de cada um desses... É isso que é o legal, justamente o que a gente estava falando antes, da coisa abstrata. No caso dos circuitos, esse Chapeuzinho para baixo, esse Chapeuzinho para cima pode significar uma coisa totalmente diferente no caso dos conjuntos. Que pode significar uma coisa totalmente diferente no caso dos mínimos múltiplos comuns, por exemplo. Quer dizer, para ser uma álgebra boleana, você abstratamente tem que ter essas propriedades. O que significa cada uma dessas coisas e o que são os objetos sendo manipulados não interessa para a álgebra boleana. Lógico, para desenhar circuitos interessa, você quer saber que são circuitos. Mas quando você coloca uma camada abstrata, você dá um passo para trás e tenta ver a generalidade matemática nisso, não importa exatamente o que é esse conjunto. O que importa é que ele obedeça a essas propriedades. Eu defini um conjunto arbitrário de operações nada a ver. Isso aqui pode ser uma operação nada a ver. Isso aqui pode significar ganhou, perdeu. Quer dizer, perdeu, ganhou. Pode significar spin para cima, spin para baixo. Pode significar gene tem, ausente, gene presente, sei lá. Pode significar qualquer coisa. Aqui você está codificando com menos um em um. E essas operações são algumas operações que fazem sentido nesse modelagem que você está fazendo. E eu estou te dizendo que isso aqui forma uma álgebra boleana. Então você já pode assumir que tudo isso aqui, todas essas propriedades valem. Então vamos ver se é verdade mesmo. Nessa álgebra boleana aqui, vale sempre que menos um operado losanguinho com um é um. E ainda que menos um operado com losanguinho com menos um dá menos um. Então, a gente tem que ver aqui se tem as equivalências mesmo. Ops, acho que eu fui para cima. Vamos ver se tem as equivalências mesmo. Tomar a álgebra boleana precisa ter essas propriedades. Vamos lá. Vamos para baixo aqui, que essa já é a próxima. A gente sabe da álgebra boleana que essas propriedades têm que ser verdadeiras. Então, vou pegar daqui para lá. Tem que ter um elemento zero, que a gente convenciona a chamar de zero, mas ele é o elemento, ele é o nada. É como se esse fosse o nada e esse o tudo. O um é o tudo e o zero é o nada. Aqui, por falta de ideia melhor, a gente põe zero e um. Mas não é zero e um no sentido de números que a gente está acostumado. Então a gente sabe que, vamos reescrever isso aqui lá em cima. A gente sabe que um elemento A qualquer desse conjunto, operado com esse operador em zero, tem que dar A. A gente sabe que um elemento qualquer do conjunto, operado com esse operador aqui, com 1, tem que dar A. Essas são propriedades. Propriedades da Algebol. Tem que dar isso. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que A, com o não A, com o operador unário aplicado a A, dá zero. E a gente sabe que o A, operado com o operador join, operado com negação, com o não A, ou operação unária. É que a gente sabe que é negação, mas não precisa ser negação. É a operação unária que transforma A em seu inverso. Ou seja, lá o que isso quer dizer no problema específico que você está tratando. Mas abstratamente é o seu inverso. Igual a 1. A gente sabe dessas propriedades todas aqui. Vamos ver se bate com isso. Vamos supor que se o 1 fizesse papel de 1 e o menos 1 fizesse papel de 0. E esse operadorzinho esquisito aqui, o losanguinho, fizesse papel de Vzinho para cima. Se existisse essa equivalência entre este mundo que a gente criou e essa álgebra booleana que está exatamente aqui. Como que ficaria? Isso aqui teria que ser igual a... A gente definiu que ia ser igual a 1. Isso é verdade? Não sabemos. Se esse aqui fosse o 0, esse aqui seria assim, esse aqui seria 0, teria que dar 0. Isso é verdade mesmo? 0 ou 0 dá 0 e 0 ou 1 dá 1? Isso é verdade mesmo. Se a gente pegar... Espera aí, mas só disso aqui não dá para a gente saber, né? A gente precisa de mais propriedades. Só dessas propriedades aqui não dá para saber. A gente vai ter que descer mais e conseguir mais... Ah, aqui está. Tem mais propriedades. Essas propriedades aqui, elas foram derivadas daqueles axiomas. São coisas que você pode obter só manipulando os axiomas em cima. Não necessariamente você impõe isso desde o começo. Você descobre isso. Então, por exemplo, está dizendo que qualquer elemento, quando você faz o O com 1, dá 1. É o que a gente tem aqui, né? Qualquer elemento, em particular o 0. Quando você faz o O com 1, dá 1. Ok. É a propriedade 2... Só para ficar cá. É a 2 de... Da proposição 2.13. Prop 2.13. Muito bem. Então, isso aqui está ok. E esse 0 com 0 dando 0. Isso está válido também? Vamos ver se... Essa é uma das propriedades que a gente tem. Ah, mas 0 com 0 vai dar 0, claro. Porque se eu olhar nessa propriedade aqui... Hum, cadê? Onde que está? Olha aqui, ó. Não, mas espera aí. Se você tem... Ah, eu estava na tabelinha. Acabei de passar pela tabelinha. Se você tem 0 com 0, o O dá 0. 0 com 0, o O dá 0. Então, isso é ok pela tabelinha 2.3. Estabela 2.3. É isso aí. 0 com 0 dá 0. Se eu tiver fazendo um mapeamento entre este símbolo e este. E este símbolo e este. Daria para ser o contrário? E se fosse... Ah, sei lá. Vamos supor que... Menos 1... Vamos supor que... Vou fazer aqui. E se fosse... Vou fazer de outra cor. Fazer roxinho. E se fosse... Menos 1 fosse 1? Não, mas aí ia ficar muito confuso, né? A gente já achou que... A gente já achou 1 que funciona. Para que precisa mudar, não é mesmo? Então, existe uma relação, sim. Se eu disser que este cara é este. E o menos 1 faz... Menos 1 é o zeroésimo elemento. Quer dizer, faz o papel do nada. Que é o elemento 0. O elemento 0, em geral, a gente chama de 0. Para não dar nada na cabeça das pessoas. Para facilitar a vida. Mas não precisa ser assim. Se o elemento 0 for o menos 1... O elemento 0 for o menos 1... Se essa operação for equivalente a essa... E se o elemento 1 for o 1, dando 1... Então, isso aqui está ok. Isso aqui está ok também. Então, vamos lá. Numa álgebra booleana definida, esse exemplo... Vale sempre isso. É verdade. Essa 1 é verdade. Vale sempre. A 1... Opa, vamos voltar para o azul. A 1... A 1 é verdade. Vamos ver as próximas. Numa álgebra booleana, também definido desse jeito... Vale sempre que menos 1... O outro operador com 1 é igual a menos 1. E ainda, o outro operador, o euro... Que eu inventei também. Podia ser qualquer sim. Podia ser um cachorrinho, um passarinho, um carrinho. Tanto faz. É uma operação binária que pega dois elementos desse conjunto. Se a álgebra booleana é essa... Então, vale sempre isso e isso. Bom, vamos ver se é verdade mesmo. Vamos baixar mais um pouco. Vou fazer de outra... Não, vou fazer da mesma cor. Está dizendo que... A álgebra booleana é a mesma, está vendo? Está tudo definido igualzinho. Então, vou deixar igualzinho isso aqui. Está dizendo que... Menos 1 operado... Seja lá o que seja esse símbolo aqui. Operado com 1... Uma operação binária recebe duas coisas e devolve uma. Menos 1 com 1 dá menos 1. E 1 com 1... 1 operado com 1, nesse símbolo estranho aqui. Com 1 dá 1. Muito bem. Vamos ver se fazendo os paralelos dá certo. Se eu fizesse... Se eu dissesse que... Menos 1 vai ser o elemento zeroésimo. Ou o elemento neutro. Se esse operador fizer paralelo com o operador, Chapeuzinho para baixo. Do mesmo jeito que a gente fez esse aqui com o chapeuzinho. Se esse aqui for o chapeuzinho para cima, Esse tem que ser o chapeuzinho para baixo. E vice-versa. Não dá para deixar... Eles não podem ser o mesmo operador ao mesmo tempo. Se o zero fizer paralelo com esse operador E o 1 fizer paralelo com o 1, Está dizendo que zero... O chapeuzinho zero e... 1 dá menos 1, Que no nosso paralelo daria zero. Se esse aqui for o 1, E esse operador for o chapeuzinho para baixo, E esse elemento for o 1 mesmo, Está dizendo que dá 1. Será que isso é verdade mesmo? Vamos checar lá nas propriedades que a gente aprendeu. Isso aqui a gente já está vendo que qualquer elemento Operado, Chapeuzinho para baixo com 1, Dá o próprio elemento. Em particular, se o elemento for zero. Então, esse aqui está ok, Por causa dessa propriedade aqui. Essa propriedade é válida para qualquer elemento do conjunto. Em particular, o zero. Então, isso aqui é verdade. Ok. Estou fazendo um paralelo deste mundo que foi definido. Disseram que é uma álgebra booleana. Então, se é uma álgebra booleana, Tem as mesmíssimas propriedades dessa aqui do livro. Certo? Porque essa também é uma álgebra booleana. Então, eu posso simplesmente trocar um símbolo pelo outro Para facilitar a minha vida E conseguir fazer os paralelos corretos. Isso que é o poder da álgebra booleana. Você perceber que o mundinho que você está trabalhando, Ou o problema que você está modelando, Pode ser escrito dessa forma. E aí você muda o nome das coisas, Muda os símbolos, Para aparecer alguma coisa que você conhece. E toda a teoria funciona igualmente. Seja conjunto, circuitos, Mínimos múltiplos, comuns, Ou sei lá, qualquer coisa que você... Se você conseguir mostrar que é uma álgebra booleana, Você pode simplesmente trocar os símbolos. E tudo isso aqui vai estar válido igualmente, Sem ter que fazer tudo de novo. Não é legal? Então, tá. Esse aqui está dizendo que 1 com 1 dá 1. Vamos ver se isso é verdade. Se a gente tem essa propriedade aqui em algum lugar. Não está aqui, né? Está dizendo que o que a gente tem é só que 1 com o contrário dele dá 1. Mas não é isso que a gente está procurando. Talvez esteja lá embaixo nas propriedades adicionais. Vamos descer mais um pouco. Ah, tem aqui a tabelinha. A gente pode ver 1 com 1. Ah, 1 com 1 dá 1 para qualquer uma das propriedades, né? Qualquer uma das operações binárias. Tanto o chapeuzinho para baixo quanto para cima. Então, vamos descer mais um pouco. O que eu fiz aqui? Pera aí. Vamos ver se é uma das propriedades aqui. Ó, está vendo? 1 é o chapeuzinho? Não, mas é o chapeuzinho para baixo que a gente quer. Não, então é da tabela mesmo que nós vamos tirar isso. Essa resposta. 1 operado com 1, em qualquer um dos dois operadores, dá o resultado 1. Então, esse aqui é ok pela tabela. Pela tabela 2.3 também. Aliás, se fosse uma prova de verdade, a gente teria que ter feito a tabelinha para ter certeza que isso é verdade. Ou seja, qual que é a conclusão? Se a gente fizer um paralelo entre este símbolo e este, este símbolo e este, que é o zero. Se chamar menos 1 de um elemento neutro, se chamar 1 de um elemento unitário, como se fosse o tudo e o nada, o vazio e o tudo. Se a gente fizer esse paralelo, então fica claro que a álgebra boleana é definida do jeito do exercício. Essa álgebra boleana, sim, tem essas propriedades, sim. Por quê? Porque a gente transformou essas coisas em coisas que a gente conhece, foi simplesmente buscar no livro e pronto, e viu que essas coisas são válidas, sim. São propriedades da álgebra boleana qualquer, em particular, dessa daqui. Então, tá. Então, peraí, deixa eu descer. É A2. Não, vou botar de azul. A2. A2 é verdade. Só falta A3. Vamos descer mais um pouco. Muito bem. Afirmação A3. Numa álgebra boleana, opa, mudou, não é mais a mesma. Então, zero e um são os elementos dessa álgebra boleana. Mais vezes e apóstrofe. Vale sempre que um mais um é igual a um, ou ainda um vez um é igual a um. Um mais um é igual a um, tá. Você deve estar pensando, não, um mais um é igual a dois. Claro que não, porque neste mundinho que foi definido, só existem dois símbolos. Este e este, que a gente reconhece como o zero e o um. Não existe o símbolo dois, só existe o zero e o um. Então, se você operar esse símbolo com essa operação nesse símbolo de novo, tem que dar alguma coisa que pertence a esse mundo, tem que ser um desses dois. Um operador binário, ele recebe duas coisas e devolve uma só, dentro do próprio mundinho original. Então, não pode dar dois, porque dois não é um símbolo permitido neste mundinho aqui. Mas, enfim, vamos ver se isso é verdade mesmo. Zero, um, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vamos fazer o paralelo. Vamos fazer o paralelo. Então, ele está dizendo que nesse mundinho, zero, um, então é esse mundinho aqui, esse conjunto é o tal do K. Com a operação mais, que seria equivalente ao nosso, cadê o livro? Seria equivalente ao nosso, setinha para baixo, uou. Com a operação vezes, que seria equivalente ao nosso, e. E com a operação apósfe, que é igualzinho ao apósfe daqui. Vou fechar isso aqui, direitinho. Isso aqui são virgolinhas, isso aqui é o apósfe em cima, tá? Apósfe em cima. Fazendo que existe, se a gente, os dois são álgimos molequipoleanos, então a gente pode fazer o paralelo de um com o outro. Então, quando eu faço a afirmação, um mais um igual a um, um mais um igual a um, num dos mundos, neste mundo aqui de baixo, vou fazer, esse é vermelho, tá? No mundo de baixo, é equivalente a fazer a afirmação que, um, não, isso, um, chapazinho para baixo, um igual a um. Bom, porque, nesse caso coincidiu, né? Porque aqui a gente tem um zero e um no nosso exemplo. Não precisa ser isso, porque o k é um conjunto qualquer, genérico, devidamente explicitado, com quantos elementos você quiser, sei lá, mas o k não precisa ser necessariamente dois, pode ter mais do que dois. Nesse caso, para fazer o paralelo certinho, a gente quer que o zero seja um dos elementos, um seja outro, só tem esses dois. Vamos ver se isso é verdade. Um com um dá um, com o chapazinho para baixo, que é o, é o, nunca lembro qual é qual, é o meet. Um meet um dá um, vamos ver se faz parte de alguma dessas propriedades conhecidas. Ops, é que toda vez que eu faço isso vai muito. Vai muito? Ah não, agora desceu demais. Pronto. Vamos ver, um, mais um dá um, um, mais um dá um. Ah, o mais é o setinho para baixo ou para cima? O mais é o setinho para baixo, então tá. Não, peraí, esse não está legal. Porque, mas peraí, eu pus a ordem certa mesmo. Ah tá, então é esse, mas aqui, bom, tudo bem. Este aqui vai ser este. Não, mas peraí, eu estou chamando de ou e end, mas não é verdade, né? Porque em geral, esse é o end e esse é o ou. Não, quer dizer, esse é o end e esse é o ou, mas não precisa ser assim, tá? O que importa é que eles estejam pareados certinhos. Se você chamou esse mais como paralelo desse aqui e o vezes como paralelo desse aqui, você vai até o fim. É que em geral, nos livros, as pessoas fazem o paralelo desse com esse e esse com esse. Eu troquei a ordem, mas tudo bem, não importa. Podia ser um chapéuzinho aqui, podia ser um carrinho aqui, tanto faz. Eu quis representar com um mais e com uma bolinha. Então nós vamos em frente até, nós vamos até o fim com o mais sendo o equivalente desse e o vezes sendo o equivalente desse. Então, um mais um. Se o equivalente deste for este daqui, fica desse jeito aqui. Um, chapéuzinho para baixo, um igual a um, vamos ver. Um chapéuzinho para baixo igual a um, um chapéuzinho para baixo igual a um, sim. Então, ok, isso é verdade. Quais foram as outras propriedades ditas? E ainda um vezes um igual a um, vamos ver. Vamos voltar para o azul. Um vezes um é igual a um. A gente sabe que no mundo dos números normais, da multiplicação normal, um vezes um é igual a um mesmo. A gente sabe que um mais um não é igual a um, um mais um é igual a dois. Mas nesse nosso caso não vale porque o nosso mundo só tem dois objetos, o zero e o um. Não existe o objeto dois aqui. Então não pode dar dois. Mas como eu defini que era uma álgebra booleana e esse símbolo aqui vai ser o equivalente desse e esse símbolo vai ser o equivalente desse, esse símbolo para essas operações vai ser o equivalente desse, a gente tem que ir atrás desses caras aqui na nossa definição e ver se eles valem mesmo. Segundo a nossa definição, que pontinho é esse aqui, eu teria que fazer então uma equivalência entre este e um, esse operador, sei lá, um vezes um, que eu vou chamar esse operador de vezinho para cima, é igual a um. Vamos checar se isso é verdade mesmo. Um, um com sete. Ah, esse aqui é um sempre, né? Como se fosse verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro é ainda verdadeiro dá verdadeiro e verdadeiro or verdadeiro dá verdadeiro também. Então na verdade um com um sempre vai dar um, tanto faz se esse virou o correspondente desse ou esse virou o correspondente desse. Do jeito que a gente escreveu na ordem que a gente escreveu, esse é correspondente desse e esse é correspondente desse. Mas em geral as pessoas fazem esse com esse e esse com esse, mas não sei porque eu fiz isso, foi sem querer. Mas tanto faz. O que importa é que a gente saiba, uma vez definido o símbolo, seja lá qual for, que você fique com ele até o fim. É lógico que você inverter os símbolos com o que as pessoas estão acostumadas, você vai dar nó na cabeça delas à toa, mas foi sem querer. Então vamos em frente. Isso aqui é verdade? Sim, isso aqui é verdade. Então, numa álgebra goleana definida desse jeito, vale sempre que um mais um é igual a um e ainda que um vezes um é igual a um? Sim. Sim. Então a A3 também é verdade. A3 é verdade. Beleza. Agora vamos para as alternativas propriamente ditas. Alternativa 1. Na afirmação 1, o equívoco está... Epa, epa, epa. Não tem equívoco. Na afirmação A1 a gente mostrou que ela é verdade. Em A1 o equívoco está em usar símbolos estranhos não usuais. Não, eu posso usar o símbolo que eu quiser. Pode ser um carrinho, um cachorrinho, um coraçãozinho, tanto faz. Desde que esteja bem definido quem que é o que e quais sejam os seus paralelos no mundo que a gente está acostumado aqui, da álgebra goleana abstrata, no paralelo com o do livro que a gente fez, tanto faz como que você chama o simbolinho, né? Então tá, a primeira não tem nada a ver. Alternativa 2. Em A1 não é equívoco, pois 1 igual a 1 menos 1 igual a 0, que é igual a 1 negado numa álgebra goleana qualquer. De fato, a gente pode, não, veja bem, a gente pode definir diferente. A gente pode definir que o menos 1 vai ser o 1 e que o 1 vai ser o 0, mas isso seria realmente dar um nó na cabeça. Do jeito que está escrito aqui, o paralelo que foi feito com a nossa álgebra goleana aqui é esse. Que o menos 1 é o elemento 0 e o 1 é o elemento 1. E em uma álgebra goleana qualquer, em particular, é essa que a gente definiu aqui. Se a gente definir desse jeito, então vale essas propriedades e não há equívoco nenhum em A1. Vamos para a próxima alternativa. Alternativa 3. Na afirmação A2, o equívoco, opa, a gente já viu que não tem equívoco nenhum, que a gente mostrou que ela é verdadeira. O equívoco está em que menos 1 operado com 1 dá 1, menos 1. Quando deveria ser menos 1 operado com menos 1 dá menos 1. Não, a gente viu que se você assumir que esse operador esquisito aqui, que é o euro, que eu inventei, um símbolo qualquer, um euro. Se você assumir que o euro é o vzinho, é o equivalente... Cadê o livro? É o equivalente desta operação aqui. Se você assumir que, no caso ali do menos 1, 1, euro vai ser, sei lá, eurozinho, losanguinho e exclamação. Se você assumir o paralelo com o conjunto K, que nesse caso seria 0 e 1, o chapeuzinho para baixo, o chapeuzinho para cima e o negador, a operação unária que nega, se você fizer esse paralelo aqui, então, menos 1 operado com 1 é equivalente a 0 com 1. E isso aqui, segundo a nossa tabelinha, cadê a tabelinha? A tabelinha é verdade. Segundo a nossa tabelinha, 0 operado com 1, 0 operado com 1, com o chapeuzinho para baixo, é 0. Igual a 0. Que, no caso, seria, então, menos 1. Não, então, isso aqui não é nenhum equívoco, está certo isso aqui, é exatamente isso que tem que dar. Não deveria ser isso aqui, não. Então, essa alternativa está equivocada. Alternativa 4. A afirmação A1 não pode ser verdadeira se A2 for verdadeira ao mesmo tempo. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, as duas foram verdadeiras ao mesmo tempo, porque elas estão falando de operações diferentes. Se a gente definir desse jeito o paralelo entre a álgebra booleana arbitrária, que eu inventei com símbolos esquisitos, com essa álgebra booleana que está no livro, que é a tradicional, né? Se a gente fizer o paralelo dessa com essa, dá certinho. Esses caras dão certinho, foi o que a gente conferiu ali em cima. Então, vale sempre sim. Então, essa afirmação, ela não é verdadeira. O A2 e o A1 podem ser verdade ao mesmo tempo. Elas estão falando de operações diferentes. E elas são compatíveis entre si. Alternativa 5. Na afirmação A3 não é equívoco, de fato. A gente viu que não é equívoco. Numa álgebra booleana... Pois, numa álgebra booleana, 1 mais 1 igual a 1, 2 mais 1 igual a 1... Não, não, não. Espera aí. Não há equívoco, é verdade. Não há equívoco, e nós demonstramos isso. Mas não é por causa de que 1 mais 1 igual a 1, 2 mais 1 igual a 1, 3 mais 1 igual a 1, não tem nada a ver isso. Esse símbolo e esse símbolo nem sequer estão definidos na álgebra booleana. Pelo menos nessa aqui que a gente... Pelo menos nessa aqui do A3. Os únicos símbolos definidos, os únicos números que pertencem ao seu universo são 0 e 1. Esse símbolo não está definido. Dá palco. Quando você fala aqui que é 2 mais 1, eu falo, sei lá, não sei o que é isso. A gente não pode confundir a álgebra usual que nós estamos acostumados a fazer com símbolos que a gente conhece com a álgebra booleana, onde eu cheguei e defini logo de cara que os únicos símbolos permitidos eram 0 e 1. Ou, nesse caso aqui, o menos 1 e 1. Aqui o 0 não existe. Os únicos símbolos permitidos são menos 1 e 1. Não existe outro símbolo além disso. Não existe outro número além desses dois. Nesse caso aqui, os únicos números permitidos são 0 e 1. Não existe nada além disso. Então, não faz sentido essa parte aqui. Não é por isso que não há equívoco. Então tá, peraí. Eu já esqueci. A afirmação 3 não tem... Então, peraí. Essa está errada. Essa é a verdade. Então, a soma tem que dar 2 mais... Então, a soma das alternativas verdadeiras soma 2 mais... Deixa eu ver. Essa não. Em A2 é equívoco? Não, porque não tem equívoco nenhum. Em A1, a afirmação não pode ser verdadeira? Não, porque a gente viu que elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Sim. Em A3 não é equívoco? Pois é lógico que não. Nada a ver. Não tem equívoco em A3, mas a explicação está totalmente... Sem... Não existe. A explicação está errada. Não tem nada a ver com a razão pela qual A3 não tem equívoco. Então, 5 também não pode ser uma alternativa verdadeira. Ficamos só com 2 mesmo. Então, a soma... Ops. Então, a soma é 2. Pronto. Chega. Acabou? Essa era a última? Nossa, chega. Que bom. A gente vai ter que ver com a razão pela qual A3 não tem equívoco. A gente vai ter que ver com a razão pela qual A3 não tem equívoco. A gente vai ter que ver com a razão pela qual A3 não tem equívoco. Obrigado.